Eu dormi com o tio do meu namorado, e se você acha que isso é o pior da história, eu sinto muito em te falar que ela fica bem pior, então senta aí que eu vou te contar tudo, tá? Tinha pouco tempo que a gente tava namorando, eu vou chamar ele aqui de Vini, mas não é o nome real dele. Eu e o Vini, a gente tava junto há mais ou menos quatro meses, e até essa altura, as únicas pessoas da família dele que eu conhecia, era a mãe, o pai e as duas irmãs. Até que um dia, ele falou assim pra mim, amor, vai ter uma festa na casa da minha tia lá em Ubatuba, vai muita gente, porque é uma casa de praia, uma casa enorme, vamos! Eu aceitei, até pra eu conhecer mais pessoas da família dele, né? Chegando lá, realmente, uma casa praticamente na beirada da praia, uma casa enorme, gente, estilo aquelas casas antigas, de fazenda, sabe? Só que na beirada da praia, muito bonito lugar, cheio de quarto, cheio de cômodo. Cheguei, conheci algumas pessoas da família dele, algumas primas, primos que eu não conhecia, Mas quando eu fui apresentada ao tio dele, o dono da casa, eu fiquei impactada. Eu senti uma coisa aqui que foi um desejo instantâneo, sabe? Eu nunca tinha me sentido atraída por alguém tão mais velho que eu. Barba grisalha, cabelos grisalhos, e eu acho que aquilo que era o charme dele, eu não consigo explicar. Eu sei que o Vini apresentou a gente, ele pegou na minha mão, ficou olhando pros meus olhos, assim, de forma bem penetrante, querendo falar alguma coisa através do olhar, e deu um sorrisinho, assim, de canto de boca, como quem diz, eu também senti esse desejo por você. Gente, eu fiquei com as pernas estremecidas, sabe? Eu me senti, assim, em outro planeta. Logo em seguida, o Vini me apresentou pra tia dele, esposa desse tio, e também pras duas filhas do casal. Inclusive, a filha mais velha, ela já grudou em mim, a gente já ficou conversando, ela falou, assim, que tinha gostado demais de mim, pegou meu telefone, e falou, assim, que a partir dali a gente ia ser melhores amigas. E enquanto ela falava, 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 eu tava me sentindo mal, porque eu só sabia pensar no pai dela. Eu só sabia pensar naquele olhar e aquele sorriso malicioso que ele me deu. Nisso, eu peguei uma bebida, o Vini também pegou, e a gente foi dançar, até porque eu precisava distrair a minha cabeça. Só que o Vini, ele tem um problema, que ele não sabe beber, assim, devagar, pra poder aproveitar a festa. Ele começa a beber de forma desenfreiada, então, quando é na metade da noite, quando a festa começa a ficar boa, ele já tá desmaiado. Nisso, a gente bebia, dançava, e toda hora que eu olhava, o tio dele tava em algum lugar, me procurando com os olhos. Ele tava com uma camisa social azul marinho, uma taça de vinho na mão, e todo lugar que eu tivesse dançando com o Vini, eu olhava pra ele, ele tava olhando no fundo dos meus olhos, com uma mão no bolso, a outra segurando a taça, e olhando pra mim, com aquele sorriso de canto de boca, como quem diz, eu te quero da mesma forma que você me quer. Gente, vocês já conversaram com alguém sem falar nada? Era a nossa conexão ali, sabe? Eu e o Vini, a gente dançou muito, e o tio dele me rodeando dessa forma, me rodeando dessa forma, momento algum ele me chamou pra dançar, e aí o Vini já tinha bebido bastante, sabe? Pra te falar a verdade, ele já tava bêbado, então, eu usei isso de desculpa, e falei assim pra ele, amor, deixa de beber um pouco, e vamos caminhar um pouco comigo na beira da praia, pra gente aproveitar um pouco, né? Esparecer, eu quero dar uma sondada ali na praia, porque eu amo praia, não tem muita oportunidade de frequentar assim, e você aproveita e dá um tempo na bebida. E nisso a gente foi, andamos, conversamos, namoramos bastante ali na beirada da praia, só que aí, quando já tinha um tempo que a gente tava ali, dando um tempo da festa, o Vini vira pra mim e fala assim, fica aqui, que eu vou voltar lá e vou pegar uma bebida, e eu insisti com ele, eu falei assim, Vini, não vai, você já bebeu demais, você vai passar mal, chega, vamos ficar curtindo aqui, e ele, não, o que é isso? Eu já melhorei, então agora eu vou lá buscar uma bebida, eu falei, eu vou com você então, ele, não, 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 fica aí, eu não vou demorar, eu vou lá, vou pegar a bebida, e eu quero continuar namorando com você, aqui na beirada da praia, então o Vini foi e sumiu, e eu esperei, esperei, sentei na areia, sabe, nada do Vini voltar, olhei no relógio, já tinha mais de uma hora que ele tinha ido pra dentro de casa, tinha sumido, e assim, eu não preocupei, porque todo mundo ali é família dele, né, ninguém ia deixar acontecer alguma coisa de ruim pro Vini, só que quando tava assim, com uma hora e meia que ele tinha sumido, eu levantei, falei, quer saber, vou procurar o Vini, né, vai que ele desmaiou no banheiro, não sei, levantei da areia, que eu me virei, eu dei de testa com o diabo, o tio dele, tinha saído pra poder me avisar que o Vini bebeu muito, passou mal, desmaiou, e aí o pessoal deu banho nele, e colocou ele pra dormir, e falou pra mim que agora tava tudo bem, que agora ele tava dormindo, aí eu falei que ia voltar pra poder ver ele, só que o tio dele segurou na minha mão, e falou assim, não, não precisa, deixa ele quietinho, ele tá dormindo, então eu fui, sentei na areia, ele sentou do meu lado, e a gente começou a conversar, ele começou a perguntar coisas da minha vida, quanto tempo eu e o Vini tava junto, enquanto a gente conversava, ele começou a alisar a minha mão, a tipo, ficar passando a mão assim no meu braço, começou a arrumar o meu cabelo, e caraca, eu juro que eu tentei evitar, eu juro, porque eu fui pra fora, mas pra poder correr dele, sabe, mas ele ia atrás de mim, fazer aquele joguinho, a gente se beijou, e se beijou, e se beijou, e foi uma coisa tão intensa, tão intensa, que eu queria passar 10 anos ali, naquela, naquele lugar incrível, beijando ele, sabe, e aí nisso, ele pegou na minha mão, e saiu me puxando mais, pra esquerda da praia, porque onde a gente tava, a gente tava bem de frente à casa, e à esquerda, pro lugar que ele me puxou, tinha umas árvores que, quem tivesse na casa, não dava pra ver, sabe, e aí chegando lá, ele tirou a camisa dele, ele forrou no chão, e ali a gente ficou, e se eu posso descrever aquele momento, incrível, ele foi simplesmente, o melhor homem da minha vida, simplesmente o melhor homem da minha vida, o melhor, o melhor, e aí a gente pegou no sono, só que a sorte, é que eu acordei, era umas seis e pouca da manhã, eu acordei com a luz do sol, né, na beira da praia, o sol tava ali na nossa cara, e eu acordei ele, falei assim, nossa, levanta, todo mundo já deve estar acordando, então eu falei assim, pra ele, deixa eu entrar, depois você entra, né, pra gente não chegar junto, mas a sorte, gente, é que quando a gente entrou, tava todo mundo dormindo, ainda, porque assim, o pessoal bebeu muito, e foi dormir muito tarde, então ninguém viu a gente chegando, tem um ano que isso aconteceu, ninguém nunca ficou sabendo, mas assim que passou, eu terminei com o Vini, porque eu não podia continuar com ele, pensando no tio dele, eu só sabia pensar no tio dele, então como que eu ia continuar com ele, e por várias vezes, eu fui atrás, eu peguei o número de telefone dele, porque aquela filha dele, a gente virou amiga, eu tinha acesso ao celular dela, então através do celular dela, eu peguei o número dele, eu liguei várias vezes, eu mandei várias mensagens, eu tentei de todo jeito, porque tudo que eu queria, era sentir ele de novo, sabe, de forma tão intensa, do jeito que foi aquele dia na praia, só que todas as vezes, que eu tentei, ele sempre me deu, a mesma resposta, ele me diz assim, foi incrível, foi perfeito, mas foi apenas desejo, e eu jamais iria trocar, o amor da minha vida, a minha família, por um simples desejo, então, eu não superei ele ainda, eu não sei se é amor, se é paixão, eu sei que existe aqui, um desejo muito forte, de ter aquele homem novamente, mas eu sei também, que a única coisa que eu tenho, e que eu vou ter dele, para o resto da vida, ou pelo menos até eu superar, aquele momento, são lembranças, apenas lembranças. Oi, oi meus amores, tudo bem, e aí com vocês, eu espero que sim, a história de hoje, foi quase um conto, de tanto detalhe, mas, em toda a história, de traição, de alguma coisa assim, vocês podem ver, que não tem um final feliz, nessa por exemplo, ela detalhou, que nossa, foi perfeito, teve muito desejo, só que no final, ela ficou sem um namorado, até hoje, ela é encanada, com o tio, mas ele deixa bem claro, para ela, que foi só um momento, de desejo, de prazer, que ele não iria trocar, a família dele, por prazer, por desejo, mas, enfim, gente, vou falar de um assunto, aqui, que eu não queria falar, novamente, que é sobre a Fanny, e por que, que eu não queria falar, novamente, porque eu não quero parecer, eu não quero, deixar aparecer, aqui na internet, que talvez, eu esteja, usando essa tragédia, da minha amiga, para poder ganhar mídia, mas, por que, que eu vou falar, porque, todo vídeo, o meu, tem pessoas, perguntando, notícias da Fanny, todo vídeo, vocês podem olhar, aí, todo vídeo, eu já expliquei, o que, que está acontecendo, lá no meu Instagram, mas, eu entendo, que tem muita gente, aqui, que ou não tem Instagram, ou não me acompanha, no Instagram, então, eu vou tentar, explicar aqui, de uma vez, por todas, de uma forma, que vocês, vai entender, mas, de uma forma, que não vá, me comprometer, né, sem tentar, apontar, sem tentar, julgar, porque, no fundo, no fundo, a gente, não sabe, a real, o real motivo, do porquê, isso está acontecendo, mas, vamos lá, que eu vou explicar, para vocês, como, eu já falei, em outras vezes, em outros vídeos, eu não conheci, a família da Fanny, ninguém da família dela, tá, eu vim conhecer eles, através dessa tragédia, porque, a irmã da Fanny, entrou em contato, comigo, no Instagram, para poder, me pedir ajuda, para a gente, divulgar a vaquinha, então, a partir daí, eu conheci, essa irmã, conheci, outra irmã, dei o meu melhor, gente, a gente se falava, muito, pelo WhatsApp, tá, ela me chamou, né, eu dei meu WhatsApp, ela me chamou, no WhatsApp, durante esse processo, aí, que era organizar, tudo, para elas ir embora, conseguir a vaquinha, né, que quem deu início, na verdade, foi as primas delas, o tempo todo, eu falava com elas, às vezes, elas me ligavam, e eu atendia, e a gente conversava, teve uma vez mesmo, que elas me ligaram, muito nervosa, com a situação aí, estava as duas irmãs, a mãe, e eu tentando explicar, e eu pesquisei no Google, ou seja, para resumir, a gente tinha, total contato, eu estava sempre sabendo, o que estava acontecendo, até então, elas não tinham notícia, da Fani, é, os meus seguidores, conseguiu, que a Dani Delanos, notasse a gente, a Dani Delanos, entrou no meio, e uma seguidora dela, conseguiu o telefone, de lá do hospital, que a Fani estava, entendeu, para a família, ficar em contato direto, pelo WhatsApp, aí, o que que acontece, gente, é, a partir do momento, que a família, foi para Portugal, eles simplesmente, não me responderam mais, não me responderam, tá, é, mandei mensagem, várias vezes, não me respondiam, aí, teve uma dúvida, uma pessoa falou assim, já, talvez eles não tenham internet lá, tem sim, porque todas as mensagens, que eu mandava, chegava, através disso, eu conheci uma amiga da Fani, que eu acho que é a melhor amiga dela, é, não vou citar o nome aqui, para não expor ninguém, mas essa amiga, ela é, lá da terra da Fani, né, que nós não somos do mesmo estado, eu sou de Goiás, e a Fani é de Natal, essa amiga, era praticamente, dentro da casa delas, então, eu comecei a falar, né, olha fulano, a família não me responde, e outra coisa, a família não está postando, querendo ou não, a gente precisa postar, porque quem ajudou, quer saber a notícia, e essa amiga, ela, chamava atenção, olha fulano, posta, 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 ela brigava com elas, porque ela tem essa intimidade, depois que elas estão lá, eu acho que elas postaram, não sei, uma ou duas vezes, por causa dessa amiga brigar, só que com o tempo, elas pararam de responder, até essa amiga, vocês conseguem entender? então, a gente foi parando de ter notícias da Fanny, quando, né, ela chamava atenção, elas respondiam, dava notícias assim por cima, mas, de forma geral, elas não estão postando, não está passando notícia para mim, não está passando notícia para essa amiga, e pelo que eu estou sabendo, até onde eu estou sabendo, nem para a família, né, que são as primas, que começou a vaquinha, Angélica, por quê? Gente, eu tenho um achismo aqui, eu acho, eu acho, não sei, tá, isso é só uma opinião minha, não é preconceito, nem nada, não quero que vocês levem para esse lado, mas vocês acompanharam a trajetória da Fanny, quando ela se desligou da religião, né, ela mesma postou um vídeo falando sobre isso, não sou eu, quem é seguidor da Fanny aqui, sabe desse vídeo que ela postou, quando ela se desligou da religião, sabe do que aconteceu, então, eu acho, eu acho, gente, que a falta de notícia, a falta de postar, tem a ver com a religião, eu acho, porque assim, não tem outra explicação, né, é, apesar de elas devem estar uma correria lá, nossa, tá fazendo um monte de coisa, mas dois minutos para escrever uns stories em todo dia, isso aí não tem desculpa, porque no momento que a pessoa está cagando, ela tem tempo de fazer isso, então, é um machismo meu, que eu acho, que a falta de notícias que elas não querem, porque elas não querem, passar, pode ser pela religião delas, tá, não quero usar esse vídeo aqui como uma forma de ódio, não quero que ninguém vá lá atacar ódio na família, atacar hate na família, até porque nesse momento, é, elas precisam de energia positiva, para poder, dar esse apoio para a Fanny, né, a última notícia que a gente teve, é que ela teve alta do hospital, que estava tratando da parte neurológica, ela foi para outro hospital fazer fisioterapia, só que ela ainda não estava 100%, tá, ela reconheceu a mãe, as irmãs, mas ela não estava 100% da cabeça ainda, e eu acredito que ela ainda não esteja, porque se ela tivesse 100%, ela teria sim entrado em contato comigo, ou entrado em contato com essa amiga, que eu estou conversando muito, então, eu creio que ela ainda não está 100%, tá, mas o mais importante, é que ela não corre perigo de morte mais, né, se Deus quiser, ela vai ficar 100% da cabeça, e gente, de uma vez por todas, tá, eu não tenho como saber notícia dela, recebi mensagem, já que entra em contato com a família, faz isso, faz aquilo, gente, eu estava em contato com ela, vocês entenderam? Então, não tem como, a não ser que eu entre dentro de um avião, e vai lá, e chega e fala, eu quero notícia, eu quero ver, porque não tem como saber notícias dela, é, a minha obrigação agora, é esperar, é orar, se vocês perguntarem, assim, você concorda com isso? Eu não concordo, eu acho que a família deveria sim, postar notícias dela, até porque todo mundo ajudou, não é que, ai, porque vocês ajudaram, vocês querem mostrar, quem faz o bem, não precisa se mostrar não, não é, é que as pessoas que ajudaram, ajudaram, porque se preocupa, então, obviamente, elas querem saber como que a pessoa tá, então, eu, Maria Angélica, não concordo com isso, conhecendo a minha amiga, eu acho que ela também não concordaria, porém, a nossa obrigação, é respeitar, porque, né, acima de qualquer coisa, é a família dela, então, eles que estão tomando a decisão, até ela poder tomar a decisão por si só, tá bom? E eu espero encerrar aqui, esse assunto, gente, eu não quero ficar falando da família da minha amiga, não quero que alguém vá me apontar, e tá usando isso pra ganhar a mídia, só pra esclarecer, tá, porque eu sei que tem muita gente preocupada, todo dia pergunta aqui, então, é isso, não temos notícias da minha amiga, mas eu sei que ela tá melhorando, em nome de Jesus, tá bom? E é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!